Os comerciantes de Ribeirão Preto estão confiantes em um dia dos namorados de boas vendas. Para os lojistas, essa será a primeira data comemorativa que vai realmente movimentar o setor desde o início da pandemia. Os comerciantes de Ribeirão Preto se prepararam para receber os clientes com todos os cuidados, respeitando a capacidade e as regras de distanciamento. No ano passado, nesse mesmo período, quase tudo estava fechado. Por isso, nesse momento em que as lojas estão com a possibilidade de atender aos clientes de forma presencial, garantir algum lucro é a meta de grande parte dos empresários do município. Sim, com certeza. Então, assim, a gente faz muita propaganda, Facebook, Instagram, convida o cliente para vir até a loja, né? Nesse dia dos namorados, no meu caso aqui, o estuário feminino, né? Então, assim, tem sido assim. A gente está fazendo de tudo e segue porque não pode desistir, né? Então, a gente tem que continuar tentando, sempre. O Sindicato do Comércio Varejista também está otimista. A previsão é que o setor arricade 5% a mais em relação a junho do ano passado. Vestuário e calçados lideram a lista de presentes nesse dia especial. E a gente espera que essa data seja a primeira data, desde o início da pandemia, que movimente o comércio por várias questões. Entre as questões mais fundamentais de aumentar as vendas é a demanda reprimida que esses 10 dias provocou e toda a pandemia está provocando, né? De restrição de compra. E, nesse momento, as pessoas têm uma tendência de comprar. Além disso, o auxílio emergencial que chegou através da antecipação também do 13º, tanto do INSS quanto do IPM, que é dos funcionários do próprio município. Então, nós temos um conjunto de fatores que está contribuindo para que nós tenhamos, sim, um dia dos namorados melhor que o ano passado. Os lojistas também apostam em ações que demonstram que a reinvenção é a palavra da vez por conta da pandemia do novo coronavírus. Dona de uma loja de moda íntima, Luciana aponta que a internet foi fundamental para a recuperação do caixa. A empresária tem investido em lives nas redes sociais. Uma nova forma de negócio. A gente fala muito que nós, comerciantes, somos muito resilientes diante dessa crise, né? E a motivação é o que nos faz levantar e trazer sempre coisas novas, em criar. A gente nem tem dormindo, essa é a verdade. Porque a gente faz o que a gente gosta e busca se reinventar o tempo todo. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. Lembrando que, neste Dia dos Namorados, o comércio terá horário estendido. Lojas do centro e dos shoppings podem funcionar até às 9 da noite.